Joga mais não, deixa ela voltar aqui agora Nossa, ela vai passar mal Vamos ver se ela quer voar assim Está pesada ela voar Ela vai comer essa tilapinha Ela foi igual que a barriga Ela vai passar mal Ela ficou preparando Agora Natália, foi bom Ficou cheio o resto do vídeo Mas a gente ajudou ela Ela pode, ela vai Vai, a gente ajudou ela Olha, olha Está vendo? Ela pode me ensinar E ela